Olha quem está aqui, olha. Primeira pousada, está de ressaca. Chegou mais 300. Eu ia dizer que não aguento a manhã não, mas é dormir. Eu durmo para acordar 9 horas, basta acordar a hora que a sombra pega ali, é 11 horas mesmo. Não adianta morrer por dinheiro não, chegar aqui 9, 10. A hora é 11 horas que chega ali. Fala em sombra, toda vez eu não canso de me pressionar, estava bem aqui, estava reto. 11 pontos, aí a sombra vai, vai, vai. Aqui é a cozinha, que sabe? Aqui é a bacanjinha. Ela já levou alguns? Ela levou 20. Já leva mais para ela. Vai lá, vai lá, 40. Hã? Vai lá, vai lá, 40. 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 Não, tem mais 10 aqui. Essa brozinha ainda se vindo, fazendo entrega. Fui lá no Geo, vou deixar uma canjita. Foi. Deixei agora ali. Acabou só o rio. É, saca? Só o rio. Chegou agora aí. Vídeo todo dia, 11, 18, 23 horas. O meu dia a dia. Aqui você... Se você é novo, fique aí. Dê uma chance que você vai ver aí as Adelta, motocross, carros novos. Nosso sertão maravilhoso do Ceará. A água, né? Nosso sertãozão aqui. Ceará. O liquidificador, né? O liquidificador, né? Vou pegar, vou pegar. Agora vou deixar o carro do doutor. Fui pegar o liquidificador lá em casa, que nem que eu tava dormindo. A gente não acha nada, é tudo escondido. Eu não sei onde é que tem um palito de dente. Mas vou ver se eu pego a Conceição, o liquidificador da Conceição ou da mãe. Ah, eu deixei o portão aberto, a doida veio abrir. Tchau Hilux, foi show. Eu trouxe o meu liquidificador pra chegar ela. Tá bom. Ela disse que tava quebrada. Procura aqui, viu? Fechou, viu, carro? Vai ver as guardas lá atrás. Vou dar a volta na quadra. Pede mais. Que antigo que eu tô fazendo lá mesmo. Falando com quem? Comigo ou com a câmera? Com os dois. Hein, cara? Não dá pra quem quer, né? Show, viu, Railucona? Aprovada. Tá aprovada? Silenciosa, alinhada. Tinha um carro aqui no meio, foi? Eu vi, eu vi. Se garantiu. Vou botar a curva ali. Valei, eu vi pelo empréstimo aí. E aí, galera. Nove e meia. Bora agora lá no Mandacarô. Dar uma volta na cidade. Nove e meia e ponto. Eu nascei muito hoje. Eu quis fazer só um fogo. Fiz quarenta talvez só, não foi? Parece? Ficou aqui uns nove. Ele serve pra amanhã ainda. Cozido é que serve mesmo. É que serve mesmo. Fica hidratado. Aqui não é bom só picar mágoa, não? Não, pra ser... Sim. Tá verdinho demais, sim. É. Amanhã tu manda cinquenta pra canjique. Tá aqui, prato aí. Aí fica uma pra geladeira aí. Deixa eu derramar o carvão. Pode entrar, meu. Eu faço ligeiro aí. Ficou novo aqui também. Ah, vem. Fica um barrozinho aí. Sete, oito horas que eu já tô indo comigo. Pronto. Vamos rodar tudo. Vamos dar aquele rolê aí. Aí galera. Fechei esse pé pra dentro assim. Vim deixar... Onze mais nove. Vinte milho que faltou. Toda vez que eu fecho, perdem mais três, mais seis. Ou as mães da encrenca. Tô com foguinho aqui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Autocenter, uma loja amarela Olha o que é que já ganhou doido Tá bom viu, o pessoal bebe viu Uma volta ali pelo ginásio Aqui pode passar galera já depois de nove Essa bicha tá um barulho na caixa de direção e no freio Que vocês já viram né Você toca meio freiozinha O barulho vai chato O gás aí 79 Uma loja de carro, foi lava jato aqui já Eu bebi aqui já pro tração de ré Aqui foi pizzaria também A pizzaria foi do italiano Gosta de tomar água de cocurado ou vamos mandar carona, não já sabe Vai pra casa ou vai também? Eu vou ver se que é um ginásio Eu fiz um ginásio Deve ser ali no ginásio Ói Tá bom Boa na mát Boa na mát Eu vou emplacar ela essa semana A crossa está saindo muito Está saindo muita crossa Está saindo muito Estou de cabeça Fazer os vídeos de amanhã Muita gente pedindo só um vídeo galera Mas eu sou assim Ou faz ou não faz Deixar as pernas Deixar as pontas abertas para fora da moto Eu sou assim galera Ou faz ou não faz Eu fico nessa Um por semana pronto Deixar as pontas abertas Deixar as pontas abertas para fora da moto Trou de cabeça Acordei ruim hoje Amanhã eu acordo com Fecha as pernas Amanhã eu acordo com a secura de vomitar Deixar as pontas abertas para fora da moto 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 Tá certo eu levo Meio dia eu levo Vou lavar ela Mentira não é pra você lavar não Tá enterrada Tá com um mês que não anda Dá uma volta dela aqui Tá bom Tá com um mês que não anda Cheio de terra Nada não Poeira de garagem Parada mesmo O cara que leva ligeiro Oito horas Aí dez e meia Dez horas Chego Tá bom Quando tu vir É uma vila que eu falo com o pai Aqui para a gente dar a volta dela Olha lá Tá bom Valeu Valeu cara E essa aí Pra olhar esse dez Aí tu vem lá Oito horas Dez e meia Mostra pro laio É todo dia Dessa voltinha Sabe onde é o Madacaru Sabe não onde é É bom lá Pode ir ontem É doido Eu chego lá Dez e meia Fico até onze Eita que dor de cabeça Eita que dor de cabeça Eita Acorda amanhã Com uma gastura De ferrugir na boca É direto pra ali Fazer fogo Tá com duas semanas Já Fumaça Fogo Quintura Ganhando bem Todo dia Sem zinho Alguma coisinha Mexendo dinheiro Conhecendo gente Mas é Trabalhoso É horrível Trabalhar dá trabalho Como diz o filósofo Seu Madruga Não existe trabalho ruim O ruim é ter que trabalhar Eu ouvi dizer que vai ser aqui o Matheus O Procarvio aí O supermercado Tipo o Atacadão Tem lá vizinha em casa Aquele terreno Tem lá vizinha em casa Tem lá vizinha em casa Tenta sem placa Mas é bom respeitar Fissimologicamente Não sei Vê se é 40 ou 60 Nossa, o Cabroso é fraco Catuíca Sebe em 300 Deve ser Deve ser muito topo Olha aqui Eu venho Peço uma aguazinha É isso aí galera Esse foi o rolê de hoje Espero que tenha gostado do vídeo Agora foi inclinado aqui Forte abraço Tamo junto Tchau, tchau galera